Você já faz parte da nossa turma? Bela, querida. Acorda. Acorda, Bela. É dia de escola. Bom dia, Maguzinho. Bora pra escola. Bom dia. Bom dia pra você também. Ai, é tão linda você dormindo. Parece até a Bela adormecida. Te amo, Maguzinho. Bom dia. Também tô com sono. Foi boa a noite hoje? Foi boa a noite hoje? Foi ótimo. E a sua? Aham. E o legal tava bom? Acorda, preguiçosa! Acorda! Acorda! O que aconteceu? Quem morreu? Claro que ninguém morreu. Se levanta e vem pra escola, preguiçosa. Ô, Magu, hoje é sábado. Isso é jeito de acordar alguém. Acontece comigo mesmo. Magu, o que, Bela? Eu estou em dúvida. Será que esse vestido tá bonito? Bela, de qualquer roupa que você use, de qualquer jeito, você está linda. Oh, muito obrigada, Magu. Você é o melhor vinho do mundo. Não, você que é linda de verdade. Magu... O que, Bela? Magu, eu tô em dúvida. Tá bonito? Bela, bonito? Tá horrível. Se eu fosse você, eu trocava de roupa rápido. Sério, Magu, tá tão feio assim? Feio é pouco. Tá horroroso. Você tá em coragem e sai de casa com essa roupa? Ah, então é melhor trocar. E agora, Magu? Hum, tá bonito? Dá uma voltinha aqui pra ouvir. Pô, meu amor, como é que você pôde ficar mais horrorosa ainda? Mais horrorosa, Magu? Como? Eu adoro esse vestido. Se eu fosse você, eu trocava de novo. Agora sim eu tô linda, né, Magu? Ai, Bela, eu acho que não tem jeito. Tive uma ideia, é o brilhante. Agora o Magu vai saber não, porque se não puder ficar linda. O Magu... Agora sim, Bela, você ficou linda. Pode sair de casa. Não, Magu, para de ser chato. Não, Magu, para de ser chato. Prova. Vamos, Cami. Vamos, Cami. Bora, Bela. Mostra o... Vocês todos acharam ótima nota. Então, galera, eu vou entregar suas provas. Todo mundo tem que ler. Não virem as suas provas na lista. Já. Para de investigar, Renatinha, isso em conceito. Bela, me dá um. Tá bom. Ai, Mago, é o último. Mas tudo bem, você vai ficar com ele. Não, Bela, você é a melhor irmã do mundo e vai ficar. Mago, não precisa, sério. Não, Bela, eu faço questão que você fique. Mago, você é a melhor irmã de todos e você adora esse biscoito. Não, Bela, você é a melhor irmã do mundo e você que merece. Mago, você é a melhor irmã do mundo. Você merece o último biscoito do pacote. Bela, me dá outro. Vou usar essa coisa. Mago, não. É o último biscoito do pacote. É meu. Não é meu. Mago é meu. Não, eu mereço. Mago, fui eu que peguei. Fui eu que desci lá embaixo pra poder pegar. Mas eu mereço. Você comeu mais na escada. Não, Mago, o último biscoito do pacote vai ser meu. É meu. É meu. Olha, eu quero uma barata ali. Aonde? Não, me devolve. Mago. Você é o chato. Não é justo você ficar com o último biscoito do pacote. Hum. 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 Sim. Música